Fala galera, beleza? Bom, se vocês já viram o vídeo sobre embocadoras, vocês já viram que eu já falei sobre essa tal de oitavadas, né? Não é oitavas, é oitavadas. Por que chama assim? Quando a gente vai estudar o básico de teoria musical, a gente vai aprender uma coisa chamada intervalos. E é até assim que a gente divide a nossa gaita até hoje, em oitavas. O que é oitavas? Por que esse número oito? Porque quando a gente vai contar intervalos, a gente normalmente vai chamar... Vou dar um exemplo rápido aqui. Dó é fundamental, a tônica. O ré vai ser a segunda maior. Mi, eu estou tomando o dó como fundamental. Pode ser qualquer nota, tá? A aula não é sobre intervalos, por isso que eu resumir. Dó é fundamental, ré é segunda maior, mi é terceira maior, fá é quarta justa, sol é quinta justa, lá é sexta maior, si é sétima maior. A oitava é justamente o próximo dó, ou seja, quando essa nota começa a se repetir de novo. Então, quando a gente chama de uma oitava, a gente normalmente está chamando o ciclo da nota que a gente está tomando como tom até a próxima repetição dessa nota, ok? E é assim que a gente divide o nosso instrumento. A primeira oitava do um ao quatro, que é os dois dó's. Depois a segunda oitava do quatro ao sete, que são outros dois dó's. E do sete ao dez, é a terceira oitava. Caso na gaita em ré, vai ser a mesma coisa, só que com notas réstas, ok? E a oitavada que a gente chama na gaita é essa técnica... De estar utilizando essas duas notas ao mesmo tempo para gerar esse efeito, tá? Para a gente poder fazer isso aqui, é interessante que a gente já domine o tongue blocking, ou bloqueio de língua. Que é essa técnica que a gente utiliza de bloquear com a língua parte da gaita e soprar com a lateral as notas que a gente escolheu soar, né? No caso, o primeiro exercício que a gente vai precisar fazer para aprender essa técnica é o seguinte. Eu já sei soprar, se eu já sei o tongue blocking, eu já sei soprar, ora eu fiz quatro. Eu estou tapando um, dois e três, ok? E estou deixando soar somente o quatro. Na tela tem mostrando aqui para vocês quais são as notas que eu vou estar tocando, tá bom? A gente vai começar soando o orifício um e o orifício quatro. Como é que eu vou fazer? Eu vou pegar a minha língua, vou tampar o orifício dois e o três com a pontinha dela assim, ó. E vou deixar soar o um e o quatro. Sempre opte por uma gaita que você confie que está afinada, de preferência que esteja revisada. Por quê? Porque se você estiver colocando a pressão muito para um lado ou para o outro, ela vai soar desafinada e vai dar aquela oscilação. E é muito importante que você aprenda a distribuir igualmente o fluxo de ar para que você não soe desafinado, ok? Então tem que soar assim lisinho, ó. Se você prestar atenção, essa gaita já está com uma desafinação bem levinha, mas eu estou executando a forma correta. Depois que você conseguiu isolar essas duas notas, você vai simplesmente aspirar. Quem já aprendeu gaita com o professor sabe que boa parte do nosso aprendizado são esses exercícios isométricos. Por que é exercício isométrico? São esses exercícios que a gente não se move, porque ele está simplesmente aprendendo a segurar aquela postura. Então a gente vai sempre começar aqui, ó. Assim a gente vai aprender a fortalecer a embocadura e conseguir segurar ela dessa forma, ok? Beleza. Já conseguimos fazer um e o quatro sobrando? Pessoal, isso aqui é um vídeo. Vocês não vão aprender só nessa explicação. Vocês vão ter que treinar. Vocês voltam, reassistem, voltam para essa parte, beleza? A gente vai tentar mover até o dois e cinco soprada. Dó, ré, mi, ré, dó. Se estiver utilizando o gaita em dó, obviamente. Se você aspirar no dois e no cinco, você já vai ver que vai ter uma mudança aí. Na verdade, a gente vai ter um... No dois aspirados, a gente vai ter um sol. E no cinco aspirados, a gente vai ter um fá. E esse som você já deve estar reconhecendo, como eu já citei no último vídeo que eu falei de embocaduras. Que é muito utilizado. Porque é um sol com fá que é a sétima menor que soa muito bem para finalizar a música, para dar uma tensão, para dar um efeito. Então vale a pena aprender, mesmo não sendo oitavada, ok? Se a gente seguir, a gente vai perceber... Provavelmente se você está aqui nesse vídeo, essa altura você já sabe que a gaita ao longo dela toda tem dó, mi, sol, dó, mi, sol, dó, mi, sol, dó. Então as notas se repetem. Então soprando, se a gente separar por dois orifícios, a gente sempre vai ter oitavado. Mas aspirando, muda de figura. A gente sabe que o layout do aspirado na gaita é mais irregular. Por isso, a gente só vai ter uma oitavada separada por dois orifícios no um e no quatro. No dois e no cinco, a gente já vai ter... Não vai ser um oitavo. Porque a gente não tem sol no aspirado, certo? O sol que a gente vai conseguir oitavada é no três e seis. Para a gente conseguir fazer as oitavadas no aspirado, a gente vai ter que aprender a fazer uma coisa que é muito útil também na cromática. Pois na cromática a gente sempre vai utilizar essa técnica. Que é separar por três. A gente vai conseguir... A gente vai começar pelo si. A gente vai ter um si no três aspirado e um no sete aspirado. Então a gente vai tampar o quatro, cinco e o seis. E a gente vai ter a oitavada do si. Para o ré, mesma coisa. A gente vai aspirar o quatro e o oito. O fá vai ter o cinco e o nove. E o lá, o seis e o dez. A sequência de notas oitavadas que a gente vai ter, que é um exercício muito bom para a gente treinar essa técnica. É dó, ré, mi, sol, si, dó. Que a gente vai fazer oitava com as notas que a gente tem disponível para fazer oitavada. E desse dó a gente vai conseguir fazer dó, ré, mi, fá, sol, lá, dó. A gente não vai ter o outro si porque o segundo si está escondido aqui. Então não dá para utilizar ele na oitava, ok? E a gente vem aqui na segunda oitava. É muito interessante você aprender isso porque tanto é um exercício de articulação muito bom para desenvolver as oitavas quanto é bom para verificar a afinação da sua gaita. Como vocês viram, só esse meu primeiro oitava está um pouquinho desafinado. Mas nada que me faça abrir a gaita por causa disso. Mas as outras estão bem afinadas. Então você pegou a gaita e faz isso aqui, ó. Normalmente eu faço esses exercícios toda a vida que eu vou escolher as gaitas que eu vou levar para um show ou para algum ensaio para ver quais gaitas estão no ponto de trabalhar. E é isso. A dica de hoje foi essa. Você pode combinar esses exercícios de várias formas para praticar essa técnica. E boa sorte. Tudo da gaita você precisa repetir bastante para poder aprender. Não é só eu te explicar. Lembre disso, beleza? Bons estudos. Ah, não falei dessa vez, mas você já sabe. Se inscreve, ativa o sininho, divulga para os amigos. Vocês devem estar imaginando a trabalheira que está fazendo esse trabalho com vocês. Mais uma vez agradecendo o meu amigo Matheus Brandão e o Leonardo Natan. Toda vida eu quero chamar Leonardo Brandão e Matheus Natan. E na edição a gente tem o Lucas Martins lá em São Paulo. Um abração para ele, né? Que está ajudando a gente de longe. E é isso aí. Até semana que vem. Toda semana tem vídeo. Valeu! Tchau! Tchau! Tchau!